Música Toda ditadura é cruel, a nossa não é diferente. Eu costumo dizer o seguinte, que a pior democracia, que é o carro da nossa, é melhor do que uma ditadura. Os ditadores, eles são donos não só do ambiente geográfico, mas donos das pessoas. Eles fazem o que querem com elas. Como que as toneladas de cocaína entram nesse país? Vem por onde? O Brasil, eu costumo dizer o seguinte, vem por ar, terra ou mar, ar, aeronáutica, mar, marinha e o outro é o exército. De onde vem? Como que passa? Como chega aqui? Perfeito? Não é o Pedrinho, perna torta do morro que manda buscar cocaína na Colômbia? Ele não tem cacifre para isso. São milhões de dólares desenvolvidos. Quem manda buscar é quem tem representatividade para bancar. E não é o Zezinho do Morro. E por que a polícia não prende esses? Toda bala que atinge um favelado, que não tem nada a ver com nada, é considerada bala perdida. E a bala perdida nunca é da polícia, é só do bandido. Quando o menor se tornou realmente uma figura criminosa de respeito, temida, aí estão tentando fazer, cumprir as leis. As leis são as mais bonitas. No nosso país as leis são lindas. Agora, cumprir a lei... Eu poderia dizer o seguinte, Lúcio Flávio, por exemplo, foi um bandido formado pela ditadura. Lúcio Flávio tinha carro novo do ano. O governador do Rio de Janeiro, então, que é um louco, que é o Sérgio Cabral, agora ele inventou a figura do caveirão. Era tão chocante e tão brutal o caso, que eu resolvi escrever o livro da menina Araceli. E logo depois eu faria um outro livro chamado Infância dos Mortos, que é o livro dos pichotes. Então, a partir daí, e se eu estou falando do início da década de 70, a partir daí eu realmente tomei um outro rumo na literatura. Um rumo mais consciente, mais vinculado a mim mesmo, não é?